A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Hoje eu sei Hoje eu sei que na rua ninguém me adora Enquanto aqui dentro o amor me devora É aqui que mora a felicidade Hoje eu sei Hoje eu consigo ver o que antes não via O seu encanto, a sua magia E só com você faço amor de verdade Hoje eu sei que na rua ninguém me adora Enquanto aqui dentro o amor me devora É aqui que mora a felicidade Hoje eu sei Hoje eu consigo ver o que antes não via O seu encanto, a sua magia E só com você faço amor de verdade